Oi meu gente, estamos aqui no Projeto Semento do Cosmo e hoje nós vamos falar como é bom a gente ter uma noite de sono, né? Nossa, o sono realmente recupera as nossas energias, nosso corpo físico se torna mais vigoroso e as nossas ideias mais claras Criamos uma sensibilidade mais apurada e temos mais facilidade para absorver novos conhecimentos O sono em excesso não é bom, a falta de sono também não é bom É durante o sono que apuramos a nossa melhor condição na espiritualidade Mas para isso também é necessário que nos preparemos para dormir Um banho relaxante, alimentação leve, caso seja necessário, um pouco antes de dormir Consistente, de repente, come alguma coisa e tal, mas de leve, né? Frutas, de repente, pequenos doces, ou um caldo de legumes Nada em excesso é bom nesse momento Assistir, de repente, um programa leve, é Que não traga disputas à tona Ou alguma condição de egoísmo, intrigas Pelo contrário, né? Às vezes, um bom documentário sobre paisagens exuberantes Ou sobre um modo de vida mais simples É tudo de bom Mesmo a leitura, dependendo do assunto Não é algo para se fazer antes de dormir Agora, deixa eu te falar uma coisa Não existe uma regra, né? Ou uma imposição Fica à vontade E vá percebendo o que lhe traz a melhor condição antes do repouso diário Até um exercício simples de yoga Ou uma música mais tranquila pode ajudar Cada um é cada um Existem muitas formas para alcançarmos Essa melhor condição de dormirmos bem em nossa vida Mas todas elas com sentimento de gratidão Por tudo o que aconteceu em nosso dia Talvez não seja tão adequado fazer a retrospectiva do dia Exatamente no momento de dormir Porque, às vezes, traz algumas perturbações, né? Por fatos que não gostaríamos que tivessem acontecido Até porque ainda não aprendemos a agradecer e transformar Num ato experiências ditas como negativas É importante trazer à lembrança Os fatos do nosso dia E treinar esse agradecimento por tudo E guardar aquela boa lembrança Aquela que se destacou mais E nos tornou um pouco mais felizes Somente aquela Para o momento de dormir E agradecer sempre Pedir E determinar para se ter uma boa noite de sono Com muito aprendizado E trabalho enquanto estivermos fora do corpo É, ficamos por aqui Agradecemos os amigos de luz E a você por essa oportunidade Namastê E a você por essa oportunidade